D.F. Alerta mais uma vez em cima dos fatos. D.F. 001 divisa entre São Sebastião e Estação de Rádio da Marinha. Policiais militares foram acionados, assim como o corpo de bombeiros também foi acionado, para comparecerem a esse local. Segundo informações, nesse local, um carro estaria pegando fogo. Seria um GM Prisma de cor branca. Quando o fogo foi apagado, os militares do corpo de bombeiros encontraram no porta-malas do carro um corpo. Um cadáver adulto, provavelmente masculino, ainda não tem um. Até porque o corpo está muito queimado, muito queimado mesmo. Ele está bem no canto, ali como se tivesse tentado, se a pessoa tivesse tentado fugir. Segundo um senhor, que estava aqui e já foi embora. Ele passou aqui mais cedo e viu quando as pessoas chamaram, pedindo socorro, para ligar para a polícia. E segundo esse senhor, uma pessoa teria dito para ele que chegou a ver uma pessoa com a camisa vermelha. Quando o carro ainda estava pegando fogo, a pessoa estaria com a camisa vermelha dentro do porta-malas. O que causa muita estranheza é que tem uma carteira, tem a chave do carro e um aparelho celular que está bloqueado. Tudo isso estava aqui nas proximidades, o que leva a crer que não foi um latrocínio. A investigação vai ser da SICVIL, da 33ª Delegacia de Polícias. Os policiais vão trabalhar com o que tem até agora. O carro está em nome de uma pessoa que é diretor de uma escola na área de São Sebastião. Essa pessoa teria saído ontem à tarde, ele foi para a escola de manhã e à tarde ele saiu. Não voltou, não deu mais notícias. O carro era um carro branco, é um GM Prisma, não tem registro de roubo ou furto. Tem também ali, o Hélito Moreira vai mostrar, a lata de tiner que foi usada para atear fogo no carro. E a partir dali, a pessoa lá dentro não teve mais como se salvar. Muito provavelmente, ela foi colocada viva dentro do porta-malas do carro e aí não teve chance de sair e morreu carbonizada. Def alerta, se o bagulho é louco, sempre vem o troco. Estamos aqui na 10ª Delegacia no Lago Sul, acompanhando todo o trabalho de investigação da Polícia Civil. As novidades ainda, não temos novidades. A questão é que os familiares estão prestando depoimento exatamente agora, totalmente abalados com toda a situação. E é claro, não era para a menos, estão aqui familiares prestando depoimento. Não quiseram gravar conosco, a gente entende o sentimento de toda a família. Nós estamos acompanhando de perto todo o trabalho da Polícia Civil. Como você falou, inicialmente, as investigações iniciaram com os agentes ali da 33ª Delegacia e agora a 10ª Delegacia cuida de todo o caso. O objetivo é identificar as causas desse homicídio, identificar principalmente o autor e os autores desse crime, a dinâmica de todo esse crime que realmente trouxe, principalmente para os familiares, amigos, alunos, um sentimento de revolta, de tal brutalidade nesse homicídio em Santa Marinha e indo ali para Santa Maria. Nós vamos continuar aqui acompanhando todo esse caso. A qualquer momento a gente pode ter mais informações. Havia de início uma desconfiança ou não tinha uma totalidade de certeza a respeito da identificação da vítima. Porém, há 99,9% de certeza de ser esse diretor, o Rafael. O Rafael está aguardando apenas a confirmação do Instituto de Medicina Legal, todo esse trabalho de perícia, para ter o 100% de certeza, mas como foi dito aí durante a sua reportagem e durante todos os comentários feitos aí no estúdio, a carteira dele estava lá, documentos dele, não era o carro dele. Ele saiu para comprar essas figurinhas, segundo aí a coordenação regional de ensino, ele saiu para comprar essas figurinhas para os filhos, não retornou mais. Esse carro foi encontrado carbonizado ali por moradores, que entraram em contato com o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros foi até o local atender a essa ocorrência, controlou as chamas ali do carro e na hora de abrir o porta-malas, os bombeiros se depararam ali com aquela cena forte, como você mesmo viu e presenciou toda a cena do crime. Rafael morto, carbonizado dentro do porta-malas. Realmente, segundo testemunhas, ele tentou pedir ajuda, tentou fugir ali do porta-malas, sem sucesso e infelizmente veio a óbito. Wagner, nós vamos continuar aqui, estamos de olho a qualquer informação aqui da Polícia Civil. O delegado ainda resolveu não se pronunciar, como você bem disse, para não atrapalhar também as investigações. Devem ter e provavelmente têm informações atualizadas. Estamos aguardando a qualquer instante o delegado se pronunciar sobre o caso. Como eu disse, os familiares estão neste momento lá dentro, totalmente abalados com toda a situação, prestando depoimento aos agentes, aos policiais civis aqui da décima delegacinha.